Oi meus amores, eu vou deixar vocês aqui ó, pra gente ficar conversando, deixa eu ainda colocar de um jeito que o celular não cai, peraí, tá difícil hein tio, deixar assim e apoiar vocês aqui, será que agora foi? Tomara que tenha ido, colocar o mesmo, vou começar pra cá e vou mostrar o que eu comprei, ó, tô com umas comprinhas aqui é, eu vou mostrar o que eu comprei, isso aqui eu não sei o que é, ah, sei sim, é, pra quem não sabe, quem não viu, eu dei uma moto pro David, CBR1000R, um negócio, enfim, e aí agora ele quer gravar vídeo com a moto, então eu comprei esse negócio aqui ó, que ele me pediu, que é pra colocar na moto, pra ele colocar o celular dele, olha Oi, e eu espero que esse negócio aumente muito, deixa eu ver aqui, você gira pra cá, desbloqueia, peraí, tem que, tem que aprender a mexer nisso aqui ainda, mas enfim, é assim ó, você coloca isso aqui no guidão da moto, e aí aqui, tá vendo, aqui tem uns protetores pra não cair de jeito nenhum aí eu comprei isso, já vou jogar isso aqui fora, né isso aqui eu já sei o que é, é uma puxetezinha que ele pediu também pra colocar as coisas, eu acho que deve ser enquanto ele estiver andando de moto, não sei ó tá vendo? bem normalzinha, aí tem um bolso aqui, e dois aqui e esse aqui é o que eu queria mostrar pra vocês, a gente tá bebendo um chazinho ali no vrum-vrum dela deixa eu tentar abrir de outro jeito Oi amor vou tentar abrir isso aqui por baixo, porque ele tá com tipo um nó de cristal e aí vai ficar mais difícil de abrir ó, que eu já até consegui abrir e aí pra ele gravar os vídeos dele, ele precisava de uma câmera o que que eu fiz? deixa eu ver se é ela eu acho que deve ser comprei uma GoPro pra ele aí, agora ele pode gravar tudo que ele quiser com essa GoPro e aí vai tá precisando tirar, tá gente agora só falta aqui gente, eu ainda tô gripada então releve no nariz eu tô ruim ainda todo mundo já melhorou só eu que tô desse jeito mas eu sempre demoro pra pra da gripe quando eu fico doente, na verdade eu sempre demoro pra sarar acho que é tem uma sacola tem um é amor tinha um negócio do Elf Fargo que não tinha nada a ver e aí aqui tem uma casezinha aqui tem um carregado o que que você quer, mano, né? ah, tem um siso aqui tem um siso aqui pronto, mamãe tirou o siso, filha aí tem um carregador de bateria aqui, ó não sei se é universal acho que não é universal, não não, é pra GoPro Hero 3 então, ó, tem o carregador aqui mamãe tirou o siso, mamãe mamãe tirou o siso pra você, meu amor aqui tem um suporte que eu também não sei como encaixa esse suporte aqui tem a capinha eu gostei que veio na caixinha tipo assim, na capinha ó, que protege gostei disso e aí aqui tem esse bagulhinho aqui que eu não sei pra que que serve que deve tá quebrado sei lá vem esse cabo vem esse outro traquinho aqui vem esse outro traquinho aqui é o siso, amor sim, é siso o que mais que é aí aí tem um monte de parafuso aqui tem um cartão de memória de 2GB, gente vê se eu posso com isso 2GB do cartão de memória nem sabia que existe um cartão de 2GB enfim aí tem um cartão de memória aí aqui tem mais um monte de treco que eu não sei pra que que funciona isso aqui eu não sei pra que que serve tem duas baterias que elas estão bem ferradinhas vou falar pra vocês que tá bem bem par sabe? bem ferradinha mesmo aí aqui tem um controle remoto da GoPro que eu acho que você deixa tipo num chaveiro sabe? ó e aí você usa deixa ele aqui bonitinho é do papai, né filha? a mamãe deu pro papai, não foi? é aqui tem a capinha que eu acho que essa é a capinha prova d'água, não é? mamãe, tá? que aí você abre aqui mamãe, tá? hum, o que é isso, bebê? eu acho que isso aqui é pra colocar aqui ó, pra trocar é que essa aqui é a prova d'água e essa aqui é pra sair o áudio o que é isso, bebê? red color isso aqui é red color? isso aqui é orange, bebê? agora isso aqui eu não sei pra dizer não gente, tem uma espuminha ó, tá vendo? com a capinha e aqui tem ela com outra capinha mamãe, é orange orange, baby, right? you right, baby good job agora eu não sei nem como é isso ó, faz assim aí faz assim vem três baterias isso aqui é ótimo, né? ótimo, mamãe e ela tá novinha, gente a tipo de apartamento de memória ó, ó ó, ó mamãe destruindo as coisas fala, ó, ó mamãe destruindo as coisas aí você aperta aqui, ó pro wi-fi aí aqui tem a bateria essa bateria tá novinha que eu também não sei como será mamãe orange aí, gente, eu vou ter que ir mamãe orange é orange, baby eu vou ter que ir não fala vê como que eu tiro essas coisas porque eu tenho medo de esclavar mas, ó pelo jeito é só você fazer assim e puxar mas ela não tá saindo enfim eu vou colocar todas as baterias pra carregar porque aí na hora que ele chegar ele já faz um vídeo com certeza ele vai querer fazer um vídeo eu já vou colocar as três pra carregar porque eu tenho vários carregadores então eu posso carregar o chazinho dela então eu posso carregar, né e aí olha o amor da minha vida e aí é o seu neném, amor olha isso aqui sei lá o que eu faço é o a sua babá eletrônica ó vou deixar ela guardadinha só tem que tirar a bateria que eu não sei como tirar deixa eu ver se eu tenho algum negócio que eu possa tirar a gente é tão ruim a gente não sabe ver as coisas pronto 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 mamãe feliz você sabia que você é perfeita pronto mamãe pronto filhinha pronto deixa eu ler já dentro ai que saco olha ela tá segurando o cara não tá ligando e aí eu quero testar mas eu não sei como que eu tiro mamãe não tem a linha não tem a linha não tem a linha aqui não vai ó não tem a linha da mamãe não tem a linha é do seu papai? assim é do seu papai é do seu papai as coisas é do seu papai que é do seu mamãe as coisas são do seu papai né ah vou pegar uma faca depois eu tenho que tirar a faca mamãe 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 tenta tirar ele não consegue ele vai pegar uma faca mamãe é meu amor enfim vou deixar ela aqui de lado o Chicho fez o que com a Georgia minha vida fala pro mamãe fala o que que o Chicho fez mamãe o Chicho fez dá pra mamãe isso que serve o papai dá cucu cucu minha vida filha a mamãe tá gravando mamãe é orange é orange bebê tem quem quiser na garroca é orange né ó vou deixar essas coisas aqui ela já pegou o negócio deixa aqui filha é do papai amor não 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 é do papai mamãe é orange isso pra deixar aqui tá deixar vocês aqui agora gente eu vou filha vou fechar isso aqui pra não ter perigo da Georgia ficar mexendo e quebrar alguma coisa e aí eu vou pegar uma faquinha e já vou tirar esse daqui e vou colocar tudo pra carregar e é isso esse foi o presente de aniversário dele o aniversário dele vai ser por duas semanas mais ou menos e aí esse foi o presente de aniversário dele mas eu dei adiantado um beijo espero que vocês tenham gostado se inscreve no meu canal me siga no Instagram e até o próximo vídeo tchau